Virou rotina, já virou rotina Entrar na sua mente, fazer disso me afacina Virou rotina, entrar na sua mente, fazer disso me afacina Com palavras certas, diretas e indiscretas Corretas de um poeta que vai fazer no seu nome Cantando, brincando, se revolucionando Com frases em formas de ritmos vou poetizando Falando, relatando O que o governo não mostra e a tela esconde O que falta nas comunidades E o descaso tá gigante Escolaridade, hospital não tem Saneamento básico também não E os menores da favela refém De toda essa maldade que tá indo um montão Cê tá ligado que a vida é assim Não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir E as roteiras quando chove tem Dentro de casa é vários irmãozinhos Vai pra sustentar uma mãe, uma família, o menor que as pistas E vai pra correria Sem o direito de poder reclamar Essa é a única opção de vida Só não tem isolamento quando é votação E a aglomeração em prol da roubalheira Quem tá de frente aumenta a inflação E nós na infração porque vem da favela Juros abusivos contra população E quem não tem condição Vivendo na miséria Só desce pra favela quando é eleição Mas vai ficar assim não Só sequência na reta Virou rotina, já virou rotina Entrar na sua mente e fazer disso me afacina Já virou rotina, já virou rotina Entrar na sua mente e fazer disso me afacina Já virou rotina, já virou rotina Entrar na sua mente e fazer disso me afacina Já virou rotina Saíra, já virou rotina Com palavras certas diretas, indiscrets Simного aqui Vamos Nad gusto Já virou rotina, já virou rotina Obrigado.